Sala de Recursos Multifuncionais, sob a ótica dos gestores educacionais do Distrito Federal. Autores Simone Uller Lavorato e Gerson de Souza Moll. Para que o processo de inclusão realmente ocorra, requer uma transformação da sociedade, que é tradicionalmente pausada pela exclusão. Sendo assim, as salas de recursos multifuncionais podem constituir uma estratégia relevante no processo de inclusão. Este trabalho, o objetivo é entender qual a percepção dos gestores educacionais sobre os trabalhos desenvolvidos nas salas de recursos. Para desenvolver essa pesquisa, foi realizada uma análise qualitativa, utilizando como instrumento a entrevista semi-estruturada. A finalidade era contrastar a situação real e ideal da inclusão educacional nas salas de recursos multifuncionais, oportunizando assim processos de aprimoramento. As principais linhas abordadas foram educação inclusiva, pois na lógica da inclusão as diferenças individuais são reconhecidas e aceitas na construção de uma nova práxis pedagógica. O processo de aprendizagem, pois é essencial desenvolver estratégias que proporcionem situações de aprendizagem, que estimule a pessoa com deficiência, os sentidos remanescentes e a iniciativa e a participação ativa. E as perspectivas das salas de recursos, uma vez que as salas de recursos multifuncionais podem ser consideradas como ambientes transformadores, pois podem apresentar condições mais favoráveis ao desenvolvimento de competências e de habilidades específicas que ficam limitadas ao ambiente da sala de aula regular, compartilhadas por alunos com diferentes necessidades específicas. Para a realização desta análise qualitativa, foram entrevistados 10 gestores educacionais do Distrito Federal de escolas que possuem as salas de recursos multifuncionais, uma vez que nem todas as unidades do Distrito Federal possuem essas salas. Neste quadro, apresento o perfil dos gestores entrevistados, assim como também o quantitativo de alunos atendidos, tempo de experiência em gestão, idade e quantos professores têm em cada sala de recursos. Para garantir o sigilo, o nome dos gestores entrevistados foram substituídos por terminologias relativas à inclusão. Para que os dados coletados pudessem ser analisados, eles foram categorizados. As categorias analisadas foram gestores, os estudantes, os turnos de atendimento na sala de recursos multifuncional, o acompanhamento pelo gestor e professor deste trabalho, o quantitativo de professores que a Secretaria de Educação fornece para cada escola, a relevância da sala de recursos sob a ótica dos gestores e a demanda, que seriam todas as necessidades encontradas e atendidas pela escola. Este trabalho conclui que as salas de recursos são percebidas como oportunidade de concretização da inclusão educacional de pessoas com deficiência, sendo responsável por mediar esse processo, munindo o aluno de recursos que facilitem seu aprendizado e munindo o professor de alternativas para promover o ensino. Ou seja, a sala de recursos requer um olhar diferenciado dos gestores, mas, acima de tudo, um olhar diferenciado dos governantes, que criam as políticas públicas. Obrigada.